Música Duarte Soares partilhou uma fotografia agarrado, abre aspas, ao M-A-T-E-R-I-A-L, fecha aspas. Nem tudo é o que parece, mas neste caso, é mesmo. Duarte Soares partilhou uma fotografia esta segunda-feira nas redes sociais em que está, abre aspas, agarrado, fecha aspas, ao pênis. Na legenda da imagem o jovem ator escreveu, abre aspas, prestes a fazer aquele xixi de surra, fecha aspas. A publicação já conta com vários comentários e com imensos, abre aspas, L-I-K-E-S, fecha aspas. Fotos, reprodução Facebook Música